A vida se faz de histórias. É tempo de celebrar uma história centenária. Arquidiocese de Belo Horizonte. Cem anos de serviço à evangelização. Presença transformadora em 28 municípios. Evangelizando realidades urbanas e rurais. A força da tradição que inspira o futuro. Evangelizar é transformar o mundo a partir da oração. A partir do cuidado com os pobres. Da defesa e proteção do meio ambiente. Evangelizar é acolher quem sofre com o luto. Quem chora pelas muitas dores existenciais. É defender a vida em todas as suas etapas. A fé fortalece a ciência. Promove a saúde. É sólida base que sustenta uma educação integral. Inspira a cultura e a arte. Celebrar o centenário é fortalecer ainda mais a nossa unidade. Somos Arquidiocese de Belo Horizonte. Comunidade de muitas comunidades. Unidos pela fé, ajudando o mundo a mudar. Igreja missionária que proclama a palavra de Deus. Vamos juntos celebrar o centenário da Arquidiocese de Belo Horizonte. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti